Em audiência no Palácio do Planalto, o governador José Ivo Sartori oficializou o convite para a 39ª Expo Inter ao presidente em exercício Michel Temer. No encontro também foi tratada a situação financeira do Rio Grande do Sul, a retomada das obras da ponte sobre Guaíba e a abertura de leilões para concessões de aeroportos, como o Salgado Filho em Porto Alegre. O secretário-geral de governo Carlos Burigo e o secretário de desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo Tarcísio Mineto acompanharam o governador no encontro.